Contos da Peppa Pig Vamos lá! Viva! Ahá! Tem uma ali! Viva! Hoje, a Peppa e a sua família vieram passear no shopping. Por que não descemos aqui? Vou estacionar e encontrar vocês em breve. Se eu achar uma vaga... Eles vieram à loja de brinquedos para encontrar um presente para o bebê Alexander. Tem tantos brinquedos! Brinquedos! Do que acham que o bebê Alexander vai gostar? Desta cesta de basquete? Ou uma arma de água? Col, col! Ou deste mini karaokê? Karaokê! São todos muito divertidos, mas não tenho certeza se servem para um bebê. Então, teremos que continuar procurando! O Papai Pig finalmente encontrou uma vaga no estacionamento. Mas a vaga é tão apertada que ele não consegue sair do carro. Vou ter que dar outra volta de carro. O que você achou, George? Parece o estacionamento onde o papai está. Estacionamento! O George adorou o estacionamento de brinquedos. Sobe, 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 sobe. O bebê Alexander gosta de carros. Mas acho que ele é muito bebê para esse brinquedo. O que acha dessa bola, George? Não quero. Sobe, sobe, sobe. Ou então, dessa boneca fofinha. Não! Oba! O George acha que nenhum desses brinquedos é adequado para o bebê Alexander. Que tal esse chocalho barulhento? Não! O George só gostou do estacionamento de brinquedo. Olha esse, George! Não! Ufa! É o presente perfeito para o bebê Alexander. Nós vamos levar esse, Dona Coelha. Onde será que o Papai Pig estacionou? Olá, pessoal! Todos adoram comprar brinquedos. Sobe, George! Mas o Papai Pig e o George adoram o estacionamento. Hoje, a Papa e os seus amigos vão à loja de doces. Oi, Dona Coelha! Eu gostaria de comprar tudo na loja de doces, por favor. Aqui está a minha moeda. A Peppa e os seus amigos têm cada um uma moeda para comprar um doce. E aqui está a minha moeda. E a minha. E a minha. Nossa, mas quanto dinheiro! Só que acho que não é o suficiente para comprar todos os doces na loja. Ah, tá bom. Uma moeda é perfeita para experimentar minhas novas máquinas de fazer doces. Basta escolher uma máquina, colocar uma moeda aqui e apertar o grande botão vermelho. Hum, tirinhas de morango! Mas morangos são frutas e não doces. Meus doces são feitos com frutas deliciosas e de verdade. São muito mais saborosos e saudáveis. Que morangos deliciosos! Eles parecem com cabelo. Você tem razão. Eu fiz um rabo de cavalo de morango. Minha vez! Minha vez! A Emily Elefante encontrou uma máquina de pirulito de arco-íris. Nessa máquina, você tem que apertar os botões para escolher seus sabores de fruta favoritos. Hum, amarelo de banana. Hum, que tal maçãs vermelhas? E freboesas corrigosas! E mirtilos azuis! E maçãs verdes! Você gosta de todos os sabores! Sabor de frutas! Olha! É uma tigela grande que gira! Essa é uma máquina de algodão doce. Você pode colocar sua moeda e experimentar. Tem gostinho de coco! E parece muito com você, Suzy! E agora vai parecer com você ainda mais, Suzy! O que é aquilo? Só há uma maneira de descobrir. Mas eu pensei que fosse uma máquina de doces, não uma máquina de moedas. Eu posso usar isso para comprar doces de verdade? Você não precisa. Essa moeda é um doce, Peppa. Peppa é uma moeda de chocolate. Ah, chocolate! Viva! A Peppa adora os doces da loja de doces. Todos adoram os doces da loja de doces. Espreme! Hoje a Peppa e os seus amigos foram a uma fábrica de sucos. Eles vão aprender como os sucos são feitos. E esse aqui é o espremedor de frutas. Ele consegue espremer todo o suco das laranjas. Posso tentar espremer laranjas, Dona Coelha? Mas é claro! Todos vocês podem tentar. Viva! Todos estão se divertindo muito espremendo as laranjas. Mas é um trabalho muito difícil. Minhas mãos estão cansadas. Está tudo bem, porque na próxima sala nós temos o esmagador de frutas. O esmagador tem grandes botas para extrair todo o suco dos morangos. Posso tentar pisar, Dona Coelha? Sim! Todos vocês podem tentar. Viva! Ponham essas botas e comecem a pisotear. É tudo bem. Parabéns para todos vocês. Agora sigam-me. É aqui que o suco é colocado nas caixas. Nós temos que combinar o sabor com a figura das embalagens. De que sabor é esse aqui? Ui! É vermelho. Ele é de morango? Muito bem, Mandy. Pressione o botão vermelho para encher a caixa. E qual é o sabor desse aqui? É verde! Então... Maçã verde! Na mosca, Suzy! E esse aqui? Esse aí é colorido! Muito bem, Peppa! Que bom! Você criou um novo tipo de suco. É suco de arco-íris! Todos acham que o suco de arco-íris parece ser delicioso. Essa aqui é a sala de degustação. É onde garantimos que todos os sucos tenham um sabor delicioso. Mas para ficar divertido, vocês têm que adivinhar qual é o sabor de cada suco. A Peppa e os seus amigos estão adorando provar os sucos. Nossa! Delícia! Esse é suco de laranja! É! Esse suco é de maçã verde! Tem gosto de todos os sucos ao mesmo tempo! Isso porque é o seu suco especial sabor arco-íris! Delícia! 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 A Peppa adora aprender sobre os sucos. Mas a Peppa adora mesmo o seu delicioso suco de arco-íris. Hoje, a Peppa e o George estão brincando de ser adultos. Oh, céus! Oh, céus! Onde estão minha pasta e meu chapéu? Nós vamos trabalhar agora, mamãe. Ah! E o que vocês vão querer ser quando crescerem? Dinossauro! O George quer ser um dinossauro. Hum, eu acho que adoraria ser... Uma dentista! Então eu vou garantir que os dentes de todo mundo sejam bonitos e saudáveis. Ah! Hum, interessante. Ah, ah, peraí. Tá tudo bem, Peppa? Parabéns! Você tem muitos dentes limpos, mamãe. Ah! Aqui está um adesivo por ser tão corajosa. Não se esqueça de escovar os dentes. Quem é o próximo? Ah! Ah! George Bobinho, dinossauros não vão ao dentista Eles vão à doutora Hamster, à veterinária Mas você vai ganhar um adesivo mesmo assim Eu acho que você seria uma ótima dentista, Peppa Dinossauro! E você seria um excelente dinossauro, George É, mas eu também gostaria de ser motorista de ônibus Aí, eu poderia levar todos os meus amigos ao parque Os bilhetes, por favor Próxima parada, o parque! Pare! Você esqueceu de nós! Voltem aqui! Tem que passar em todos os pontos de ônibus se quiser ser motorista de ônibus, Peppa Opa! Desculpem! Eu sou uma motorista de ônibus em treinamento Acho você uma motorista de ônibus incrível, Peppa Mas não quero ser apenas dentista e motorista de ônibus Eu também quero ser professora Aí, eu posso ensinar todo mundo a pintar Vocês podem pintar uma borboleta usando as mãos Assim Dinossauros não vão à escola, George Talvez você possa abrir uma escola para dinossauros Mas quando eu for adulta, também quero... Pular em poças de lama E o George pode ser um dinossauro E eles sempre vão adorar fular em poças de lama Mesmo quando forem adultos ou dinossauros Hoje, a Peppa e a sua família estiveram no supermercado E fora do supermercado tem uma máquina de brinquedos A Mandy Rato ganhou um brinquedo Olha, mamãe! É um ioiô! Muito bem, Mandy! Peppa, George, vocês gostariam de brincar na máquina de brinquedos? Sim, por favor! Como ela funciona, Dona Coelha? Você só precisa comprar uma ficha e colocar na máquina Em seguida, uma bola rola lá de cima Até a parte de baixo da máquina E essa bola tem um brinquedo surpresa dentro Dinossauro! O George gostaria de ganhar um dinossauro de brinquedo Que divertido! Podem tentar uma vez cada um Aqui estão as fichas Ei! A ficha do George fez a máquina aceitar e tocar a música E uma bola começou a rolar até embaixo Dinossauro! Dinossauro! E o George ganhou uma chave de fenda Uma chave de fenda! É muito útil! Dinossauro! Não se preocupe, George! Eu também vou tentar ganhar o dinossauro Agora a ficha da Peppa fez a máquina acender E uma bola diferente rolou até embaixo A Peppa não ganhou o dinossauro Mas ela ganhou uns adesivos muito bonitinhos Dinossauro! Que brinquedos mais lindos! Ah não! Nosso sorvete está começando a derreter Foi por pouco! Tenha o palpite a George de que vai ganhar o dinossauro da próxima vez Por favor, podemos tentar mais uma vez, mamãe? Por favor! Tá bom, crianças Só mais uma vez Viva! A Peppa e o George puxaram a alavanca da máquina de brinquedos Mas desta vez, nenhuma bola saiu Que pena Eu queria ver que brinquedo você ia ganhar Tá tudo bem, mamãe Pig Eu posso consertar Só preciso mesmo encontrar minha chave de fenda Não? Não? Chave de fenda Ah! Obrigada, George Opa! A dona coelha mexeu demais na máquina Agora todas as bolas saíram Eu vou colocar tudo de volta Mas o George merece um prêmio por me ajudar a consertar a máquina Dinossauro! Obrigada, dona coelha Isso é pra você Todos adoraram a máquina de brinquedos E o George ganhou um dinossauro Hoje, a Peppa e a sua família estão viajando no trem noturno Até uma praia muito, muito distante Hora de dormir Podemos jogar bola amanhã lá na praia Mas eu não quero ir dormir agora Bom, nós não vamos dormir ainda A gente podia fazer uma festa do pijama Viva! A Peppa e o George adoram festas do pijama Podemos fazer um banquete à meia-noite? Sempre tem que ter um banquete à meia-noite numa festa de pijama, papai São as regras Você está certa Sigam-me Viva! Todos vão até o vagão restaurante para o banquete à meia-noite Olá! Olá! O que vocês desejam? Nós gostaríamos de um banquete à meia-noite Então? Um banquete à meia-noite saindo Aqui está Frutas e leite morno Perfeito para dormirem bem Obrigada! Todos se deliciam com o banquete à meia-noite Escovam bem os dentes E se ajeitam na cama Podemos ouvir uma história de dormir? Está bem, Peppa Só uma história E depois dormir Viva! Viva! Essa é a história do trem noturno mágico Era uma vez Um trem noturno mágico Que não precisava de trilhos Porque ele podia voar É! Uh! É! Uh! Peu-wee! Ah! Peu-wee! 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 Uau! Já amanheceu E não estamos mais no espaço Espaço? Do que está falando? Eu acho que nós adormecemos, George A Peppa teve um sonho maravilhoso Com um trem noturno mágico Vejam, finalmente nós chegamos à praia Viva! A Peppa e a sua família chegaram a uma praia muito, muito distante E todos gostaram da festa do pijama no trem Hoje, a mamãe Pig e a Peppa estão levando George a uma consulta médica Olá, eu sou a doutora Peppa Pig Olá, doutora Peppa Pig Eu sou a enfermeira Dona Coelha E esse aqui é o Doutor Urso Marrom Está pronto para sua consulta, George? O George nunca foi ao médico antes Ele está um pouco nervoso Não se preocupe, George Os médicos só querem ter certeza de que você está bem Exatamente Vamos entrar E não se esqueça do seu livrinho vermelho Primeiro, a Dona Coelha e o Doutor Urso Marrom precisam verificar a altura do George Venha até aqui, por favor, George Não quero Mas o George não tem certeza se gosta do medidor de altura Qual é a minha altura, Dona Coelha? Uau! Você está ficando muito alta, Peppa Você será uma adulta em breve O George quer saber se ele também é muito alto Nossa, você é tão grande e alto, George Agora é hora de verificar o peso do George com uma máquina especial chamada de balança Essa balança aqui vai nos dizer quanto você pesa, George E também é muito bom pra pular O George adora pular Agora, estátua Agora, pode se mexer Agora, é hora de ouvir o coração do George com uma ferramenta especial chamada estetoscópio Isso pode estar um pouquinho frio O estetoscópio está muito frio Experimenta, George Você pode ouvir o meu coração bater também O George gostou de ouvir o coração da Peppa Você se saiu muito bem hoje, George Por isso, você vai ganhar um adesivo Dinossauro E temos um para a doutora Peppa Pig Por ser tão prestativa também Viva! Opa! Suzy é o dia de apresentação na escolinha da Peppa Continue praticando, Peppa Você vai pegar o jeito logo Obrigada, Suzy Você é uma maravilhosa estrela do mar Agora é a vez da Peppa Eu sou o incrível Mistério E eu sou a incrível Peppa E nós temos o prazer de apresentar a vocês A mágica das mágicas Incrível, Sr. Mistério Por favor, passe a minha cartola Já está com ela, Peppa Ah, é? Agora vou tirar o coelho de pelúcia de dentro dela Isso ainda está na cabeça da Peppa Abra cadabra, pede cabra Papai, não consigo encontrar o coelho de pelúcia Ah, aqui está É hora do meu próximo truque Você gostaria de flores, Madame Gazela? Eu adoraria isso, Peppa No seu próximo truque, a Peppa vai fazer flores aparecerem Abra cadabra, pede cabra Abra cadabra, pede cabra Abra cadabra Faz próximo Por que você não tenta o truque das argolas mágicas, Peppa? Ah, quero dizer, incrível Peppa Boa ideia, papai Ah, quero dizer, incrível mistério A Peppa vai fazer as duas argolas se unirem com mágica Abra cadabra, pede cabra É muito difícil fazer a mágica de juntar as argolas E um pouco confuso Acho que não sou muito boa em mágica, papai Sim, você é Você é incrível, Peppa Você consegue, Peppa Está bem, papai Abra cadabra, pede cabra Que show maravilhoso de mágica Muito bem, Peppa Você é uma verdadeira mágica Obrigada E no nosso último truque, nós vamos desaparecer Tchau, tchau A Peppa adora truques de mágica Todos adoram truques de mágica Hoje a Peppa e o George estão no parque de diversões Olá, Peppa Oi Você já brincou numa casa maluca antes? O que é uma casa maluca? É uma casa especial de parque de diversões Que tem muitas salas bobas e corredores engraçados George, podemos entrar na casa maluca? Por favor Por favor Olá, Dona Coelha Duas para a casa maluca Para entrar na casa maluca A Mamãe Pig deve comprar ingressos com a Dona Coelha Mas os ingressos custaram mais do que a Mamãe Pig imaginava Obrigada, Mamãe Pig Divirtam-se Viva! Essa aqui é a ponte balança, mas não cai Podem atravessar para ver o resto da casa divertida A Peppa está atravessando a ponte devagar e com muito cuidado Mas o George acha mais divertido atravessar rápido Seu jeito é muito melhor, George Meus parabéns Agora é só vocês seguirem as setas Por aqui, George Esses espelhos são tão estranhos Os espelhos da casa maluca fazem a Peppa e o George parecerem muito bobos Esse espelho me deixa tão alta E parece que você tem uma cabeça muito grande, George E esse faz você parecer muito redondo Redondo E esse espelho me faz parecer com a Dona Coelha Isso é porque eu sou a Dona Coelha Agora vocês podem me seguir até o Túnel Tornado O Túnel Tornado gira e gira sem parar E venta muito Olha! Depois do túnel, a gente desce pelo Escorrega Escorrega Eu ajudo você, George Por que será que estão demorando tanto? Espero que não estejam perdidos Como foi lá? A casa maluca é muito maluquinha Que maluquice! Todos adoram a casa maluca Porque a casa maluca é muito Quatro ingressos, por favor Quatro pipocas, por favor Quatro bebidas, por favor Hoje, a Peppa e a sua família estão no cinema O livro favorito da Peppa virou um filme George Bobinho Não vamos ver aquele filme de fantasma assustador Vamos ver um filme muito divertido E você não vai sentir medo Filmes de fantasmas assustadores são apenas para os adultos Com licença, perdão Com licença No cinema, os assentos ficam fechados quando não estão sendo usados Mas o assento do George se fecha mesmo quando ele está sentado Com licença, passando Cuidado com os pés Felizmente, a Dona Coelha tem um assento especial para ajudar o George Obrigada, Dona Coelha Por nada Divirtam-se Quem derrubou pipoca no chão? O George não gosta quando apagam as luzes do cinema Viva! Está começando! Ah, desculpem O George também não gosta do som alto Olha, é o vilão Ah, medo Ah, não O George acha que o vilão do filme é muito assustador Acho que a gente deve levar o George para fora Mas não podemos perder o filme Ah! A Peppa pensa numa maneira de tornar o vilão menos assustador para o George Olá, George Sou eu Eu estou apenas fingindo ser um vilão nesse filme Eu não sou assustador de verdade Não é assustador? Não! E esta varinha mágica vai proteger você ainda mais Além disso, no final da história Todos viverão felizes para sempre Feliz! Ah, desculpe Todos adoram ir ao cinema E o George adora os filmes com finais felizes É hora de dormir Mas o George não está dormindo Nem a Peppa ou o Papai Pig E agora? Nós já lemos todas as histórias para dormir que nós temos Há um livro que nós ainda não lemos Eu estava guardando ele para uma emergência Uma história muito longa e muito chata Para ajudar os porquinhos sonolentos a dormirem É isso aí Essa é uma história muito longa e muito chata Para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir Era uma vez uma grande heroína chamada Super Peppa Sim, a Super Peppa Ela passava os dias ajudando as pessoas do bairro Até que um dia Ela ouviu falar de um gigante saltitante Que não parava de sacudir a cidade O gigante não para de pular Vou ajudar você A Super Peppa achou o gigante saltitante Dinossauro! Oh, sim, George Dinossauro saltitante A Super Peppa tentou de tudo Para impedir que o dinossauro saltitante saltasse Ela pediu a ele muito educadamente? Isso! Ah, com licença! Senhor dinossauro, senhor! Com licença! Eles tentaram uma canção de mim Essa canção vai ajudá-la a dormir É tão relaxante Mas a canção só deu mais energia ao dinossauro saltitante A Super Peppa tentou fazer o dinossauro saltitante tomar um banho morno Eita! Ela o vestiu com um pijama bem confortável Ela até tentou contar as estrelas Um, dois, três, quatro, cinco Foi tudo o que nós fizemos Não tem mais nada para tentar A história para dormir ajudou o George a adormecer Viva! Obrigado pela ajuda, Peppa Bons sonhos Obrigada, papai, mas... Agora eu perdi o sono Você pode terminar a história? E depois... Olá, todo mundo! Hoje, a Peppa e a sua família foram ao show da banda de Madame Gazela As Gazelas do Rock Viva! Eu não vejo matinha E que tal agora? Oba! Obrigada! Puxa vida! O Gerald Girafa também está nos ombros do pai dele E está bloqueando a visão de todo mundo Oi, Peppa! Oi, George! O Gerald e o seu pai foram para o lado Então agora todos podem ver o palco E é um, e é dois, e é um, dois, três, quatro Todos estão se divertindo muito A Peppa e o Papai Pig estão curtindo muito a música Você está se divertindo, Peppa? Muito! Você está se divertindo, George? George? Aqui! A Peppa e o Papai Pig acidentalmente acabaram no meio da multidão Nós iremos encontrá-la rapidinho, Mamãe Pig O que que é? Eu disse que nós vamos encontrá-la rapidinho Mas eu não preciso de colo! Divirta-se, George! É, estão todos dançando É como estar dançando dentro de uma imensa piscina Jogaram até algumas imensas bolas de praia Peguei! Muito bem, Peppa Obrigada! Obrig... Desculpa, Sr. Touro Desculpa, Madame Gazela Não se preocupe, acontece o tempo todo Tudo bem, eu adoro e faço música pop Na verdade, isso me lembra da minha próxima música Um, dois, três, quatro A Mamãe Pig e o George Pig também foram dançando até a frente do palco A Madame Gazela convidou a Peppa e a sua família para subirem ao palco Pop, 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 estourando bolhas Estourando bolhas, estourando bolhas O dia inteiro Pop, pop, pop Estourando bolhas, estourando bolhas Estourando bolhas outra vez Todos adoraram o show da Madame Gazela E todos adoraram estourar muitas e muitas bolhas o dia inteiro Hoje, a Peppa e o George estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas Ah, o que é isso, papai? Ah, essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa Eu aperto o botão, tiro uma fotografia X E ela imprime a foto Olha, estou vendo Eu posso tentar, por favor? Ah Digam X X Agora a Peppa está tirando fotos com a câmera Essa câmera é muito divertida Câmela E virta-se Mas não tem muito papel fotográfico sobrando, então usem com sabedoria O George adora tirar muitas fotos Minha nossa, acabou o papel fotográfico, Peppa Ah, mas eu gosto tanto de tirar fotos Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros com a câmera do Papai Pig, o George ganhou um bigode falso Vamos, George! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos Usando os filtros, a mamãe Pig ganhou uma coroa de flores Diga X E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita A Peppa, o George e o Papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos Olá, Sr. e Sra. Passarinho Diga X, Sr. Tom X Mas que foto engraçada O Papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o George perto dos patos Digam X, pessoal Um, dois, três X A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias Olha essa aqui, George! Eba! Mas algumas fotos estão desfocadas As fotos não precisam ser perfeitas Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia Todos adoraram tirar fotos E todos tiveram um lindo dia Hoje no cruzeiro, a Peppa e a sua família foram a um restaurante muito especial Este é um tipo de restaurante especial chamado de bufê É só pegar um prato e escolher a comida que você quer comer Bom apetite! Ótimo! Vamos! O bufê do restaurante tem muitos alimentos diferentes para escolher O que você gostaria de comer, Peppa? Espaguete é o meu favorito Tudo bem, mas não devemos pegar muito Podemos voltar depois e pegar um pouco mais Ah! Boa ideia! E você gostaria de que, George? Suco! Está com sede, é? Acho que podemos preparar um pouco de suco de laranja Vamos ver aqui A máquina de suco de laranja é muito barulhenta E no fim das contas, não fez muito suco de laranja Suco! Só temos que fazer mais um pouco Delicioso! Mal posso esperar para... Acabei! Acabei! Você estava mesmo faminta, Peppa Posso pegar mais agora, por favor? É claro, vamos lá Viva! O vovô Pig ainda está tentando preparar um copo de suco de laranja para o George Ah, não Poderia trazer mais laranjas, por favor, dona coelha? É pra já A Peppa encontrou uma máquina de panquecas muito especial Apenas uma panqueca, por favor, senhor robô Eu posso voltar e pegar mais depois Esplêndido! Uh, ah! A vovô Pig está muito animada para comer seu espaguete Acabei! Obrigada, senhor robô! Mas agora a Peppa também está com sede Posso pegar um pouco de suco também, vovô Pig? É claro! O vovô Pig pega um pouco pra você Por que será que ele está demorando tanto? Ah! Hum! O vovô Pig finalmente fez um copo de suco de laranja Na verdade, o vovô Pig fez muitos copos de suco de laranja Finalmente a máquina parou de fazer suco de laranja Vovô Pig, você não precisa fazer todo o suco Você pode voltar e pegar mais depois A Peppa adora o bufê do restaurante E o George adora beber suco de laranja A Peppa e a Suzy estão brincando de polícia É a polícia! Vamos ajudar você! Muito obrigado, policiais! Disponha! Agora temos que voltar a resolver crimes Ih, no! Ih, no! Ai, nossa! O que foi, Madame Gazela? Eu acho que a minha caneta especial desapareceu! Isso é um grande mistério! Não se preocupe! Eu e a policial Suzy vamos resolver esse caso! A Peppa e a Suzy procuram pistas para encontrar a caneta especial Elas usam uma lupa para que as pequenas coisas pareçam maiores Ahá! Roxo! Essa é a mesma cor da camiseta do Denical! Por acaso você viu a caneta especial, Deni? Ah, eu acho que não! Então, é melhor levá-la à delegacia Para fazer algumas perguntas Então a Peppa e a Suzy fazem uma delegacia de mentirinha Para que possam interrogar a todos sobre a caneta desaparecida É feita de livros e almofadas Pessoal, essa delegacia não tem nem portas! Mas é um bom lugar para ler um livro A Peppa e a Suzy ovelha interrogam todo o mundo sobre a caneta especial Elas levam a Candy Gato para a delegacia de polícia Candy Gato! Você consegue se lembrar de que cor é a caneta especial? Vermelho? Não, verde! Na verdade, rosa! Não, é... Azul! Ahá! Você ajudou muito! Obrigada! Vamos investigar por aqui A caneta azul especial deve estar escondida em algum lugar A Peppa e a Suzy ovelha procuram em todos os lugares pela caneta especial Mas não conseguem achar em lugar nenhum Eu não consigo encontrar em lugar nenhum Eu tenho uma ideia Agora é a Madame Gazela que está respondendo a perguntas da delegacia de polícia Quando foi a última vez que viu a sua caneta, Madame Gazela? Bem, deixe-me pensar Eu a usei esta manhã e eu a coloquei atrás da minha orelha Que coisa! A caneta especial da Madame Gazela estava atrás da orelha dela o tempo todo Nós encontramos! Resolvemos o mistério! Viva! Obrigada por me ajudarem, Peppa e Suzy Eu acho que vocês seriam ótimas policiais Sabiam disso? Viva! A Peppa e a sua família compraram muita comida no supermercado E agora eles estão com a barriga roncando O que tem para o jantar? Minha barriguinha está roncando muito Esta noite nós vamos fazer tacos Oba! Que tipo de taco? Taco de beisebol? É uma comida deliciosa do México E a melhor maneira de fazer tacos é... Todos juntos! A Peppa, o George e a Mamãe Piggy estão lavando as verduras para colocar nos tacos Vamos garantir que as verduras estejam bonitas e limpas Splish, splash, vamos lavar, lavar muito bem Splish, splash, vamos lavar, lavar muito bem Parece que até a Peppa e a Mamãe Piggy foram lavadas Agora que as verduras estão limpas, podemos cortar com cuidado as cebolas Aqui está, papai O que foi, papai? Você não gosta de cebolas? Ah, não se preocupe, Peppa Quando cortamos cebolas, às vezes elas fazem os olhos lacrimejarem Preciso de alguma coisa para cobrir os olhos Já sei A Peppa conhece uma maneira perfeita de proteger os olhos das cebolas Isso é perfeito, Peppa Ah, cortando cebolas de novo, papai Piggy? Agora, vamos fazer guacamole Viva! Eu gosto muito de guacamole Você pode amassar o abacate, Peppa A Peppa adora amassar o abacate É muito divertido e faz bagunça Que tal amassar um pouco mais devagar, Peppa? Perfeito! Agora misturamos os outros ingredientes E um toque especial de limão Limão! Tudo bem, George Você pode espremer o limão Ainda bem que eu estou usando os meus óculos de mergulho Agora que todos os ingredientes estão prontos É hora de montar os tacos Esta é a melhor parte Pegue uma tortilha, assim E adicione seus ingredientes favoritos A Peppa gosta do seu taco com bastante guacamole O George gosta do seu taco vazio A mamãe e o papai Piggy gostam dos seus tacos com tudo dentro E todos eles acham os tacos muito saborosos Mas todos derrubaram o recheio Viva! Agora podemos colocar tudo dentro de novo Hoje, a mamãe Piggy vai passar um dia relaxante no spa Me desculpa, mamãe Piggy Eu vou ter que fechar cedo hoje Acho que peguei um resfriado Eu estava realmente ansiosa para o meu dia de spa Por que não fazemos um spa em casa? É uma ótima ideia, Peppa A Peppa sempre tem ótimas ideias Olá, senhora mamãe Bem-vinda ao spa A Peppa transformou a sala num spa muito especial Primeiro nós vamos fazer... O que a gente faz no spa, mamãe? Normalmente nós começamos com um belo copo de água com limão Eu consigo fazer isso Vou pegar uma água com limão, senhora mamãe Aqui está Obrigada, Peppa Essa é a melhor água com limão que existe no mundo O que deseja agora? Agora eu gostaria de um escalda-pés Viva! Escalda-pés? É uma espécie de banho só para os pés Entendi Agora está na hora do banho Mas só para os seus pés, senhora mamãe Vamos, papai! A Peppa e o papai Pig estão preparando um escalda-pés especial Isso deve funcionar Ah, é tão relaxante A Peppa transformou um banho de pés num banho normal Aqui estão os barcos que pediu, senhorita Peppa É obrigatório ter bolhas e brinquedos no banho Maravilhoso! Vou sugerir isso para a dona Coelha O que fazemos agora, mamãe? Agora é hora de uma massagem Vem cá, deita no sofá que eu te mostro como funciona A Peppa acha que a massagem faz cócegas Sua vez, mamãe É bem diferente da massagem que eu conheço É uma massagem especial da Peppa Muito bem A última coisa que eu faço no spa É colocar uma máscara de lama Que é... Uma máscara feita de lama Isso! É uma lama especial de spa Que é boa para a pele Eu acho que nós não temos no nosso spa Nenhuma lama especial Eu tenho uma ideia A Peppa sempre tem ideias muito, muito boas Pra que spa Quando nós temos poças de lama para brincar? É uma máscara facial feita de lama das poças A Peppa adora o dia do spa Especialmente quando envolve pular em poças de lama Contos da Peppa Pig Vamos lá! Hoje a Peppa está muito animada para se preparar para a escolinha Isso porque hoje é... O dia da foto! Viva! A Madame Gazella fez uma cabine fotográfica especial para o dia da foto Está pronta para a sua foto, Peppa? Estou! Fiquei limpinha e arrumada a manhã toda Parece divertido Eu trouxe minhas coisas de futebol para a minha foto, Peppa A Peppa não sabia que poderia vestir o que quisesse no dia da foto Olá, crianças! Vocês podem se fantasiar para as fotos se quiserem Mas lembrem-se O que importa é que sua foto mostre algo especial sobre você Você gostaria de ir primeiro, Danny? Sim, por favor A Peppa acha que as fotos do Danny estão muito boas A Suzy Ovelha se vestiu de enfermeira para a sua foto Ela adora se vestir de enfermeira A Mandy Rato adora tocar flauta Então ela está tocando flauta em suas fotos Nossa, que música mais linda, Mandy! George, você gostaria de ser o próximo? O que você vai usar na sua foto, George? Dinossauro! O George decidiu tirar uma foto com o seu brinquedo favorito Você é um dinossauro muito feroz, George Peppa, é a sua vez Mas ainda não encontrei nada perfeito para vestir, Madame Gazela Ah, você não precisa vestir nada de especial, Peppa Sua foto só precisa ter alguma coisa que mostre que você está feliz Nada deixa a Peppa mais feliz do que pular em poças de lama Perfeito Agora só falta tirar uma foto A foto da turma toda Mas quem poderia tirar essa foto, Madame Gazela? A câmera tem um timer Então ela vai tirar a foto sozinha Em 3, 2, 1 Diga um 6 Hoje, a Peppa está brincando com seus blocos de montar Opa! Cuidado, George! Essa cidade é bem pequenininha e você é um dinossauro gigante Acho que eu tive uma ideia Você quer brincar de gigante, George? O George está muito animado para brincar de gigante com a Peppa Olá, Sr. Policial Panda É um dia magnífico, tranquilo e normal na brinquedolândia E sem nenhum sinal de... Olá! Eu sou a gigante Peppa De um gigante! Dois gigantes! A Peppa e o George estão brincando de ser gigantes Num mundo de mentirinha feito de blocos de montar Olá, passarinhos! Olá, nuvens! Olá, pessoal! A nossa bola está presa naquela árvore super alta Nós podemos ajudar Somos gigantes muito altos Opa! Cuidado, George! Aqui está, Suzy! Viva! A gigante Peppa e o gigante George Adoram ajudar seus amigos na brinquedolândia Eles ajudam os passageiros a entrarem no ônibus E ajudam os barcos a irem muito, muito rápido É a ponte que você quebrou antes Não se preocupe, nós podemos consertar A Peppa e o George são craques em blocos de montar Eles consertaram a ponte de brinquedo rapidamente Obrigado, gigante Peppa e gigante George Parem! Parem! Ah, quer dizer... Vão! Viva! 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 Oh, fominha! Também estou com fome Na brinquedolândia, a comida é pequena demais para a gigante Peppa e o gigante George Hora do jantar Viva! Então, eles vão comer comida de verdade Cuidado, George Aquele carro passou muito rápido Não se preocupe, é por isso que é muito importante parar, olhar, ouvir e sempre esperar pelo Homem Verde antes de atravessar a rua O Homem Verde Lembrem-se do que aprenderam, crianças Pare, olhe e ouça Liberado, venha um carro Vamos lá, é seguro atravessar agora Olá, papai Olá, Peppa e amigos da Peppa Olá, papai Opa, luz verde Bom, até mais tarde, Peppa Obrigada por nos ajudar, policial Panda Apenas mais um dia de trabalho Peppa está ajudando o policial Panda a verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada Não, não, não Emily, você tem que ficar do seu lado da estrada Desculpe, Peppa Minha roda está presa Nós vamos te ajudar Iu, 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 iu Vai! Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho Pedro, o Homem Verde significa não atravesse Obrigado, Peppa Obrigado, Peppa Só estou fazendo o meu trabalho Espere um minuto, o Fred está vestido de ladrão Nós temos que pegar o ladrão Iu, iu, iu Opa, a luz vermelha significa parar Olha ele aí Agora o pegamos Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não, eu só gosto de listras Ah, então você não é um ladrão? Não sou Ah, bom, você pode ir então Mas não tão rápido Tudo bem Tchau, Peppa Uuu Ótimo trabalho, policial, Peppa Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir E só atravessar quando virem... O Homem Verde Isso significa que podemos ir Só fizemos o nosso trabalho, policial panda Peppa adora manter todos seguros E todos adoram se sentir seguros Olá, pessoal Eu sou o Peppa A dentista Vou ajudá-los a cuidar de seus dentes Oh Hoje, a Dona Coelha veio à escolinha ensinar sobre os dentes A Peppa está brincando de ser dentista Ah, te peguei Ufa Obrigada, Peppa E agora que você pegou esses dentes Quem sabe o que fazer para cuidar deles? Ah Ah Ir ao dentista? É isso mesmo Por acaso alguém aqui já foi ao dentista? Eu! 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 O Gerald Girafa nunca foi ao dentista Posso mostrar ao Jared como é ir ao dentista, Dona Coelha? Eu já fui muitas vezes É uma ótima ideia A Peppa vai fingir que é a dentista e que o Gerald é o paciente Olá, Sr. Jared Por favor, sente-se nessa enorme cadeira Muito obrigado, Sra. Dentista Isto é para proteger sua roupa Por que eu preciso de óculos, Doutora Peppa? Por causa dessa lanterna Por favor, abra bem a boca, assim Aaaaaaah Para que eu possa ver seus dentes Aaaaaaah A Peppa usa um espelhinho para ver os dentes do Gerald Os seus dentes estão lindos, Sr. Jared Então ganha uma estrelinha Obrigado! Viva! Aaaaaaah Muito bem, Peppa e Gerald Alguém sabe o que podemos fazer para cuidar dos dentes em casa? Aaaaaaah Bahá Nós podemos escovar os dentes Exatamente, Suzy A escovação mantém os dentes limpos Vamos praticar como se escova os dentes? Sim! A Dona Coelha dá uma escova de dentes para cada um Para que possam praticar a escovação Primeiro nós molhamos a escova Aaaaaaah Depois colocamos um pouco de pasta de dente Todos colocam um pouco de pasta de dente na escova Aaaaaah Mas a Candy colocou demais E agora, o que nós vamos fazer? Vamos Escovar! Lembrem-se de escovar na frente E dos lados Em cima e embaixo Muito bem, pessoal Viva! Todos vocês foram muito bem hoje Então todos vão ganhar estrelinhas A Peppa gosta de brincar que é dentista E adora ganhar estrelinhas Hoje, a Peppa e a sua família estão visitando o Jardim Botânico Uh, esse aqui é muito alto! Este cheiro é delicioso Uh, olha! E aquela ali está na cabeça do papai Venham todos conhecer o magnífico labirinto Entrem, se tiverem coragem O que é isso, Dona Coelha? Este é um labirinto de cerca-viva muito complicado É um caminho longo e misterioso Com muitas voltas e reviravoltas Vocês vão ter que encontrar uma grande fonte bem no centro A Peppa e o Jorge gostam da ideia de um labirinto muito complicado Eu sou especialista em labirinto E sabiam? Eu quase nunca me perco Boa sorte Vamos lá! Viva! A Peppa e a sua família começaram a percorrer o labirinto É muito misterioso Todos estão se divertindo muito Não temos para onde ir Ah, não Teremos que voltar e tentar outro caminho, papai Pig Papai Pig? Aqui em cima, mamãe Pig George e eu acabamos pegando o caminho errado Opa! Podemos nos encontrar na fonte no centro do labirinto Boa ideia Eu vou chegar primeiro Olha, mamãe Mais flores altas E pequeninas A Peppa e a mamãe Pig Estão se divertindo muito no labirinto Mas o papai Pig e o George Estão meio perdidos Não se preocupe, George Nós vamos conseguir Não é hora de desistir Ah, olá, George A fonte fica por ali No caminho das grandes flores bonitas Viva! Lá vamos nós Todos chegaram finalmente ao centro do labirinto Viva! Muito bem Vocês terminaram a primeira parte do labirinto muito rápido E qual é a segunda parte? Encontrar o caminho de volta, é claro A Peppa e a sua família adoraram caminhar pelo labirinto complicado E eles vão adorar encontrar o caminho de volta também Meu Pronto, pronto Hoje a Peppa encontrou um vídeo de quando ela era bebida Eu era uma bebezinha barulhenta Não era, papai? Era Todos os bebês são às vezes Puxa Isso deve ter sido quando eu estava grávida do George Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga Eu tive uma ideia O que você está fazendo, Peppa? Olha Agora tem um bebê na minha barriga também É assim mesmo, Peppa Mas O que as pessoas com bebês na barriga fazem? Eu tinha desejos muito engraçados Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas A Peppa decidiu que ela está com desejo também Eu quero muito comer Macarrão A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso Aquilo estava muito gostoso O que mais acontece quando você tem um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada E aí pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar E eu me sentava sempre que eu precisava Olá, Peppa Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada Você precisa me deixar ficar no seu lugar Por favor Puxa É pra já Pode sentar E às vezes os meus pés doíam muito Então Papai Pig fazia a massagem A Peppa gostou da ideia da massagem Com licença, papai Meus pés estão doendo Eu preciso de massagem nos pés, por favor Certo Não vamos perder tempo A massagem do Papai Pig parece mais com cosquinha nos pés E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida Que coisa Finalmente, o bebê chegou A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita Olá, bebê Alexander Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga Mas agora podemos fingir que você é meu bebê Os bebês de verdade são muito barulhentos Eu prefiro brincar com a minha almofada Cuidado Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático Olá, pessoal Olá, Dona Coelha Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes para passar para vocês A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina A primeira regra é proibido respingar Sem respingar, senhor touro Opa, desculpa, Peppa Desculpa, Dona Coelha Sem problema, senhor touro A segunda regra é proibido correr Senhor touro bobinho, é proibido correr Desculpa de novo O senhor touro não conhece nenhuma das regras E a última regra é Todos vocês devem se divertir bastante Opa Divirta-se muito, senhor touro Pode deixar, Peppa Espero que vocês aproveitem a piscina O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua Olá de novo Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte Tenho toboágua para cada um de vocês Vamos apostar corrida Boa ideia Eu trouxe até a minha bandeira Em seus lugares Preparar Vão! E Demicão está na liderança Seguido por Peppa Geraldo Girapa e Suzy Ovelha Chegando logo atrás Estão incrívelmente perto A corrida de toboágua é a melhor de todas Olá, vovó Olá, senhor touro Eles estão quase na linha de chegada Estão lado a lado Quem chegará primeiro? Será? E com um empate Todos chegaram juntos A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático É proibido respingar Hoje a Peppa e seus amigos vieram ao parque de aventuras especial Vamos, Edmund Você consegue E é muito divertido Muito bom, Edmund Nesta sala tem uma barra de equilíbrio Eles têm que atravessar a C e cair na piscina de bolinhas Se vocês trabalharem juntos, em equipe Conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas Eu sou boa em me equilibrar Me sigam! Agora o George, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil Tente andar de lado, Edmund Nós podemos tentar juntos Viva! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio Agora eles precisam atravessar esta sala Isso parece complicado É igual o balanço no parquinho, Emily Olha só! A Peppa é muito boa em balançar Oba! Segura firme, George! É a sua vez, Edmund! Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe É uma boa ideia! É! Nós conseguimos! Obrigado, Emily! Todos conseguiram atravessar balançando Bom trabalho em equipe, pessoal! Só falta mais uma sala Esta é a última sala Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas Não podemos pular tão longe E não tem nada pra gente se pendurar Esta sala é como um quebra-cabeças Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeças E atravessar Eu tive uma ideia Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças Eu sou muito esperto Vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o parque de amigas Você é muito esperto mesmo, Edmund Edmund? E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo Hoje a Peppa e a sua família estão brincando no parque Muito bem! Você conseguiu muitos pontos Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos Veja quantos cupons, Peppa Se você juntar muitos cupons Você poderá trocá-los por um grande prêmio Nossa, um prêmio! Nossa, quantos cupons! Podemos jogar este jogo agora? É claro que sim, Peppa A Mamãe Pig está mostrando a Peppa como martelar as cenouras Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem Pou! 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 Vocês dois gostariam de tentar? Sim, por favor! Pou! 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 Mais cupons! Isso significa que podemos ganhar um prêmio realmente grande, papai! Papai? O Papai Pig está jogando um jogo de dança O Papai Pig adora dançar! Eu sou um grande especialista em dança! Sabiam? Sua vez, Peppa! Ufa! Foi divertido! Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é! A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão! Quem estourar o balão com água primeiro, ganha! Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio! Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível! Viva! Vamos lá! Oi, Peppa! Como vai? Aqui estão os nossos cupons! Peppa! Podemos receber o nosso prêmio? Eles vão começar uma corrida de patinete! O primeiro a chegar naquela árvore é o vencedor! Vamos preparar! Apontar! Já! Minha roda caiu! Ah, não! Ah! Com licença, Sr. Touro! Você sabe como consertar o meu patinete, por favor? Oh, é claro que eu sei! Eu sei tudo sobre patinetes! O Sr. Touro não sabe tudo sobre patinetes! Oh, isso não parece bom! Não se preocupe! Eu sou especialista em patinetes! O Papai Pigzinha entende tudo sobre patinetes! Tcharam! Oh, que ótimo! Quer correr de patinete com a gente, Sr. Touro? Ah, bem, o motivo de eu não entender sobre patinetes é... Porque eu nunca andei em nenhum antes! Mas é tão legal! É! E podemos ir muito mais rápido! E é muito melhor do que caminhar! Minha nossa! Falando assim parece bem legal mesmo! Nós vamos te ensinar! É só colocar um pé no patinete e empurrar com o outro! Desse jeito! Hum, parece bem fácil! Oh! 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 Lembre-se de empurrar para frente, Sr. Touro! Ei! Olhem pra mim! Estou andando de patinete! Oh! 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 O que não? Quer dizer assim? É! 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 O Sr. Touro está descendo uma colina e não sabe como parar! Eu não sei como parar! Você precisa usar o freio, Sr. Touro! Freio? Isso aqui? Oh! 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 Nossa! Que divertido! Eu quero descer a colina de novo! Viva! 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 Andar de patinete é muito mais divertido do que caminhar! A Peppa e o Sr. Touro estão cansados depois de subir a colina Subir uma colina é um pouco mais cansativo do que descer Talvez eu devesse descer novamente É uma boa ideia O Sr. Touro adora andar de patinete Todos adoram andar de patinete A Peppa e a sua família estão passeando de carro Mas aparece um probleminha Oh não! O carro não quer ligar? Deve ter enguiçado Não se preocupe, vou levar vocês até a oficina Eu estarei de volta num instante O Sr. Touro vai rebocar o carro para ser consertado O George e a Peppa gostam de ser rebocados Hum! Aham! Minha nossa! Deixa eu ver Bem, nós podemos consertar Ah, ótimo! Mas teremos que pedir uma peça nova Não será fácil e nem barato Ah, minha nossa! Quanto tempo vai demorar? Vai demorar... O tempo que for necessário Mas, por favor, como eu vou trabalhar? Temos vários carros que você pode usar enquanto o seu está sendo consertado Sigam-me! Há carros de sobra na oficina Escolha um que você goste Oh! Uma motocicleta! Ela é perfeita! Vamos fazer um teste drive O Papai Pig gosta de andar de moto Mas a motocicleta não protege ninguém da chuva Hum... Eu acho que precisamos de uma coisa mais resistente Que tal esse? A Peppa encontrou um carro monstro que é muito resistente Eu acho que o carro monstro é um pouco resistente demais para o que precisamos Desculpem Desculpem E que tal algo bonito e bem espaçoso? Como esse ônibus aqui A mamãe Pig gosta muito do ônibus É tão espaçoso e tão confortável Mas todos acham que aquele é um ônibus de verdade Resta apenas um carro para a Peppa e a sua família tentarem É um pouco fedorento É porque é o meu caminhão de coleta de recicláveis Então vocês não podem levar esse Não tenho certeza se encontraremos um carro tão perfeito quanto o nosso Vocês estão com sorte Vocês demoraram tanto para escolher um carro novo Que conseguimos consertar o seu antigo Viva! Obrigada, Sr. Touro Obrigada, Bovocão A família da Peppa gostou de experimentar carros diferentes Mas eles gostam mesmo é de dirigir o carro da família Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show Ah, não! Nós vamos chegar lá molhados Não se preocupe Em vez disso, podemos ir de metrô Oba! O trem do metrô é subterrâneo E nunca chove no subsolo E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens Parece um espaguete Então, nós estamos aqui E precisamos chegar aqui Podemos pegar o trem azul primeiro E depois... Pegar o trem vermelho Isso! Muito bem, Peppa! Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca Obrigada, robô do bilhete Estou presa! Aguenta firme, Peppa Eu ajudo você Obrigada, Dona Coelha Por aqui, Peppa Sigam todos a faixa azul Eu também estou preso O trem está chegando à plataforma vindo de um túnel muito escuro E o trem está muito, muito cheio Por que todos estão correndo? Porque eles estão com pressa Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa Vamos lá! Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal! Bem-vindos a bordo do trem azul Cuidado com as portas Segure-se, Peppa O vagão do metrô balança bastante A esquerda, vocês vão ver o subsolo E a sua direita, vão ver ainda mais subsolo Podem passar para o trem vermelho O trem vermelho é o nosso! Cuidado com o vão, George Segurem-se todos Segurem-se todos Nós chegamos, nós chegamos O show vai começar em alguns minutos Vamos perder o início Ah, não vão mesmo? Sigam-me! Vamos chegar ao Super Batata O musical a tempo O meu nome não é... Super Batata! Viva! Super Batata é... Grande celebridade passando Abra um caminho para a estrela Obrigado! Sem autógrafos hoje O Super Batata também está com pressa Todos no metrô estão com pressa Sejam bem-vindos à sorveteria Hoje está um dia muito quente Então a Peppa e o George estão brincando de sorveteria Aqui está, Sr. Papai Pig Obrigado O que você gostaria, Sra. Mamãe Pig? Eu quero... A banana split, por favor Viva! O que seria uma banana split, vovó? É um tipo de sobremesa Primeiro, cortamos uma banana ao meio Agora colocamos o sorvete, cerejas e também o chantilly O George gosta de colocar o sorvete Cuidado! Não esmague a banana E a Peppa gosta muito de colocar o chantilly Não se esqueça da cereja por cima Aqui está a sua banana split, Sra. Mamãe Pig Isso parece delicioso Por favor, eu gostaria de um sundae especial Ah, um sundae especial? O que é isso, madame? É um sorvete que nós servimos numa taça Que campeonato eu tenho que disputar para ganhar essa taça? Não precisa disputar nenhum campeonato Coloque o sorvete numa taça de vidro e coma à vontade Na verdade, precisamos de sorvete, frutas, merengue e chantilly A Peppa e o George colocam todos os ingredientes na taça E agora vocês podem decorar por cima Depois eles decoram com biscoitos, granulado colorido e calda Aqui está, madame Isso parece maravilhoso Agora que todos foram servidos Que tipo de sorvete vocês dois gostariam? Um de arco-íris A Peppa e o George misturam sorvetes de cores diferentes Rosa de morango Marrom de chocolate E amarelo de banana Em seguida, eles colocam as coberturas Vamos misturar tudo junto A Peppa e o George misturaram todas as cores Fizemos uma poça de lama E não um sorvete de arco-íris Eu acho que nós não temos muitos sabores sobrando Nós só temos de... Baunilha Meu favorito A Peppa e o George adoram fazer sorvetes especiais E o que eles mais adoram é sorvete de bão Que buzina assustadoramente alta Hoje a Peppa e a sua família estão em um navio de cruzeiro Olá pessoal, bem-vindos a bordo Todos prontos para o tour de segurança? A responsável pelo navio, a Dona Coelha Veio mostrar todas as coisas que tornam o navio seguro Mal posso esperar Entendo muitas coisas sobre navios, sabiam? Eu acho que eu posso fazer um passeio por essas espreguiçadinhas Divirtam-se É por aqui, pessoal Sim, senhora Este navio tem muitos botes pequenos pendurados na lateral Estes são os botes salva-vidas Se o navio parar de funcionar Nós colocamos os coletes e pulamos para dentro Aqui está o seu colete, Peppa Bem, e aqui está o seu, Povô Pig Sem correr no convés, por favor O piso de um navio é chamado de convés Desculpe Está tudo bem Vamos ao passeio Sigam-me a escada acima Sim, senhora Dona Coelha O que são essas colheres grandes de rango? Eles são satélites Eles dizem ao barco para onde ir E esses espelhos gigantes, Dona Coelha? Não, Peppa Esses são... Bem, eles são... São... O que eles são, Dona Coelha? Estes são os painéis solares Nosso barco é movido a energia solar Energia solar Muito bom trabalho, Sol Apenas uma parada no passeio Hora de voltar para baixo Escorrega Que ótima ideia, George Sigam-me todos Aqui é a ponte Isso não é uma ponte É uma sala O lugar onde o capitão dirige um barco grande como este É chamado de ponte Ah, o que todos esses botões fazem? Isso eu posso responder Entendo muitas coisas sobre navios, sabiam? Este botão aqui acende as luzes Opa Esta alavanca, ela é que faz o barco acelerar Talvez seja melhor eu parar Ótima ideia E o que este botão faz? Esta é a sirene do barco Faz um barulho muito alto que diz aos outros barcos que estamos por perto Você gostaria de apertar? Sim, por favor Nossa, que buzina assustadoramente alta Desculpe, vovó A Peppa adora explorar o navio Mas o que ela mais adora é tocar a sirene Vovó, George, cadê vocês? Hoje a Peppa está brincando no jardim com o George e o vovó Pig Que barulho é esse? Que barulho é esse? Todos estão usando luvas de jardim com o vovó Todos estão usando luvas de jardinagem e botas para fazer a toca no jardim Primeiro precisamos cavar um buraco com essas pás E pegar muitos galhos e gravetos A Peppa adora cavar buracos com o vovó Pig Muito bem, Peppa E o George adora juntar galhos e gravetos Eu acho que chega de gravetos Muito bem, George Agora o vovó Pig vai martelar os galhos no buraco Para trás, pessoal Finalmente o vovó Pig faz um telhado amarrando os galhos A Peppa e o George cobrem o telhado com muitas folhas Por que precisamos das folhas, vovó? Elas mantêm a toca agradável e quentinha Parece que está bem segura Bom trabalho Viva! Você precisa disto antes de entrar, Peppa O vovó Pig dá uma mochila especial para a Peppa Nossa! Todos estão muito felizes com a nova toca do jardim Vovó, o que fazemos numa toca do jardim? O que eu mais gosto de fazer numa toca é um belo piquenique A mochila especial está cheia de frutas do jardim A Peppa e o George adoram fazer piquenique na toca do jardim Peppa, George Onde vocês estão? Todos adoram fazer piquenique na toca do jardim Peppa e a sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante Mas ele não está muito feliz Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Ah, é o bebê Alexander Ele precisa trocar de fralda Mas estamos na frente da fila para a roda gigante Eu acho melhor todos tamparem o nariz Mu! Essa roda gigante tem um cheiro terrível Desculpe, Peppa Mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois Sim, o bebê Alexander precisa da nossa ajuda Esse é o espírito Agora vamos procurar um trocador de fraldas Ah, assim é melhor Não é aqui Aqui também não Definitivamente não é aqui Aqui Muito bem, Peppa Nós encontramos o trocador de fraldas Primeiro temos que tirar a fralda suja E jogar no lixo Ah, onde está o lixo? Está aqui, papai Agora temos que lavar nossas roupas É Passar o creme Opa, desculpe, Peppa Agora, finalmente, uma fralda limpa Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa Pronto, assim está melhor Isso foi tão divertido Eu nunca tinha trocado uma fralda antes E você foi maravilhosa, Peppa Mas você sabe o que é ainda mais divertido do que trocar uma fralda? Hoje a Peppa e o George vão fazer um piquenique com a vovó e o vovô Pig Quase lá É a primeira vez que a Peppa fica encarregada de preparar o piquenique Está tudo bem, Peppa? Preciso levar todos os meus brinquedos para o piquenique Mas eles não cabem aqui Hum, mas você precisa de todos os seus brinquedos? Ah, já sei Que tal se eu levar só o Teddy, então? Dinossauro E o dinossauro Ótimo Não teremos espaço para comida se levarmos todos os seus brinquedos Que tipo de comida você gostaria de levar para o piquenique, Peppa? Ah, vamos fazer espaguete Eu adoro espaguete Espaguete não é uma boa ideia para um piquenique Que tal sanduíches? Eu adoro sanduíches também Qual é o seu sanduíche favorito, Peppa? Geleia! A Peppa, o George e o vovô Pig estão fazendo sanduíches de geleia Será que precisaremos de mais alguma coisa para o piquenique? Ah, vamos precisar de uma toalha de piquenique fofinha Pode conseguir uma, vovô? É pra já, Peppa Ah, ah não! Fazer sanduíches de geleia causa muita bagunça E limpar a bagunça causa uma bagunça ainda maior Não se preocupem, é impossível fazer sanduíches de geleia sem se lambuzar um pouco Os sanduíches da Peppa são em forma de triângulo E os do George em forma de dinossauros Peguei a toalha Precisamos de mais alguma coisa, Peppa Precisamos de copos para o suco de laranja Muito bem, Peppa Parece que estamos prontos pra ir Isso vai ser muito divertido Alô! Está chovendo! Não é divertido fazer piquenique na chuva Minha nossa, acho que nosso piquenique ao ar livre vai ter que esperar, Peppa Mas então nós podemos fazer um piquenique dentro de casa A Peppa montou um piquenique dentro de casa Agora podemos fazer um piquenique mesmo quando está chovendo E com todos os meus brinquedos Piquenique Todos adoraram o piquenique da Peppa E a Peppa adorou preparar o piquenique Nossa! Dia de neve! Vamos lá! Peppa está muito animada para brincar na neve hoje Eba! Vamos lá! Mas Candy não parece muito feliz Miau! Está tão frio! A neve é sempre fria! Isso faz parte da diversão! Eu não achei que fosse tão frio assim Podemos brincar dentro de casa? No quentinho? Ah! Mas eu quero brincar na neve! Peppa e Candy não sabem o que fazer Já sei! Vamos brincar um pouco na neve e um pouco dentro De casa e vemos qual é o melhor Legal! Isso parece uma boa ideia! Peppa e Candy estão fazendo um boneco de neve Ele é muito alto! Isso foi legal! Só precisa de um belo chapéu de ló Miau! Acho que agora nós temos que entrar e ficar quentinhas Peppa e Candy fizeram uma cabana de travesseiros Era muito aconchegante e quentinha Prontinho! Terminado! É perfeito! Essa foi uma ideia bem legal Nossa! Está muito quente aqui dentro Por que não brincamos um pouco na neve até esfriarmos? Peppa e Candy passam o dia brincando de vários jogos diferentes Brincam no trenola fora É! Elas bebem um delicioso chocolate quente E fazem lindos anjos de neve Elas até correm dentro de casa E lá fora Miau! Elas não conseguem decidir o que é melhor Nós tentamos de tudo Olá Peppa! Olá Candy! Por que estão tristes? Não conseguimos decidir o que fazer Que seja tão divertido no quentinho Quanto no frio Ah! Essa é difícil Ah! Que tal tomar um delicioso sorvete de neve? Eles são feitos de neve com sabor de frutas É perfeito para ser apreciado no quentinho dentro de casa Obrigada, Dona Coelha Nossa! Obrigada! Peppa e Candy concordam que assim é melhor Pedro Pony, Candy Gato, Mandy Rato, Jero de Girafa e o delicão estão jogando futebol Olha mamãe! Meus amigos estão jogando futebol Olá Peppa! Você quer jogar com a gente? Sim, por favor! Aquele que quiser o melhor gol ganha o troféu! Peppa adora troféus brilhantes Você quer fazer parte do nosso time, Peppa? Não, obrigada! Eu prefiro jogar sozinha Eu não acho que você deve jogar sozinha, Peppa Mas assim eu posso ficar com o troféu todinho pra mim Peppa decidiu jogar sozinha Contra todos os outros Boa jogada, Peppa! Tenta de novo! Talvez eu precise chutar mais forte Foi quase Aqui está, Peppa Talvez se eu usar meu outro pé Você tem que acertar com a bola, não com o sapato Squeak Isso é muito difícil Por que você não tenta ficar no gol? Boa ideia, mamãe! Serei uma ótima goleira Gol! Conseguimos! Mamãe, por que eles conseguem fazer gol e eu não? Por que, Peppa? O futebol é um trabalho de equipe E você não pode trabalhar em equipe Se você não fizer parte de uma equipe Eeeeee! Posso entrar no time de vocês, por favor? É claro que pode! Temos uma camisa reserva Só pra você! Au! Au! Viva! Mas peraí! Quem vai ficar no gol? Eu vou ficar! Vão ter que tentar passar por mim Eeeeee! Você fez o gol, Pedro! Então você ganhou o troféu! Na verdade, todos nós fizemos o gol juntos, Peppa Em equipe! Isso mesmo! Todos vocês ganham o troféu! Viva! Quem está preparado para uma aventura na praia? Viva! A Peppa e a sua família vão passar o dia fora Essa não! Acho que eu esqueci de colocar gasolina no carro Deixa pra lá Nós podemos ir de trem para a praia Viva! A Peppa e a sua família vão pegar o trem para a praia Oh! Bilhetes, por favor Estamos indo pra praia E a mamãe não colocou gasolina no carro Mas que máximo! Eu adoro ir à praia Eu acho que já é hora de almoçar Peppa, vamos procurar o vagão restaurante O papai Pig e a Peppa andam pelo trem a procurar o vagão restaurante O trem sacode muito Este vagão deve ser para os passageiros que querem dormir Este vagão aqui deve ser para quem quer brincar no trem Uau! Oi, Danny! Oi, Jared! Ui! Bom, este vagão deve ser o vagão do cinema Que legal! A Peppa e o papai Pig encontraram o vagão restaurante Este vagão deve ser para quem quer almoçar Isso foi a sua barriga roncando, papai? Eu receio que o trem tenha quebrado Essa não Eu acho que teremos que ir de ônibus Agora a família da Peppa está esperando para pegar o ônibus para a praia Todos a bordo Próxima parada, praia Viva! Viva! O ônibus também quebrou Acho que alguém também esqueceu da gasolina Agora como vamos chegar à praia? Ora, nós podemos ir andando A praia fica ali, descendo a colina Esse foi o melhor passeio para a praia de todos Mal posso esperar para ver como voltaremos para casa O bebê Alexander e sua família vieram desejar Feliz Natal Mas o bebê Alexander não está nada feliz Por que o bebê Alexander está chorando? O Natal é divertido Bom, esse é o primeiro Natal do bebê Alexander Ele ainda não sabe como é divertido Então tem que ser muito especial Vou mostrar a ele todas as minhas coisas favoritas de Natal Eu adoro a ceia de Natal Tem cenouras, batatas, couve de bruxelas Não! Você deveria comer, não jogar Vamos tentar outra coisa Embrulhar presentes é muito divertido Você pode colocar o laço em cima Não! Precisamos embrulhar os presentes Para que outras pessoas possam abri-los O bebê Alexander acha que desembrulhar presentes é muito mais divertido do que embrulhá-los Eu acho que o bebê Alexander não gosta nada do Natal É sério? Mas ele está se divertindo com você o dia todo Mas eu queria que fosse ainda mais especial para ele Passar o Natal com a prima é ainda mais especial, Peppa Mas ele está fazendo tudo errado Alexander é apenas um bebê Talvez você possa ensinar coisas simples que ele possa fazer Natal para bebês? Ah! Eu tenho uma ideia! O bebê Alexander gosta de entregar os presentes de Natal Obrigada, Alexander! Esse aqui é para a mamãe Ele adora fazer artesanato de Natal Muito bem, Alexander! E das músicas Mas o que ele mais gosta é de passar o Natal com a Peppa Agora vamos sempre lembrar do primeiro Natal do Alexander Peppa está se divertindo muito brincando na neve com seus amigos Está frio! Mas quanto mais brincam, mais eles ficam cobertos de neve fria Olá, papai! Peppa, você está coberta de neve Eu acho que é hora de entrar e se aquecer Ou você vai virar um monstro de neve Monstros de neve não existem, papai Podemos jogar por mais cinco minutos? Por favor! Ah, tudo bem! Mais cinco minutos e... Ha! 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 Ho! 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 Minha nossa! Peppa e seus amigos se divertem na neve Não estão nem um pouco preocupados em virar monstros de neve Vamos jogar bolas de neve! É! Ha! 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 Você nunca vai me pegar, Peppa! Ah! Ha! 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 O que foi esse barulho? Parecia que era... Alguém aí viu meus óculos? Um monstro de neve! Rápido! Vamos nos esconder! Vamos nos esconder aqui! Ufa! Acho que o Monstro de Neve não vai nos encontrar aqui! O Monstro de Neve os encontrou! Peppa, sou eu! Ah! Aquele não é o Monstro de Neve! É o Papai Pig! Eu disse pra vocês que Monstros de Neve não existem! Vamos, Papai! Vamos esquentar você e derreter toda essa neve! E também procure meus óculos pelo caminho! Seus óculos! Viva! Obrigado, Suzy! Papai Pig está muito feliz por estar de volta em casa no quentinho! Ele não é mais um Monstro de Neve! Todos estão se aquecendo com chocolate quente! Ah! Até Monstros de Neve gostam de chocolate quente! Hoje a Peppa e os seus amigos estão numa pista de corrida de kart! Oi, pessoal! Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu! Eu! Vamos lá! A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida! Vermelho é minha cor favorita! E não esqueçam de pegar seus capacetes! Agora vamos escolher os seus karts! Viva! O Demicão colocou o capacete ao contrário! Atenção! O acelerador faz o kart andar... O freio faz ele parar... E o volante ajuda o kart a mudar de direção! É como andar de bicicleta! Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar! Eu dirijo um carro grande o tempo todo! Dirigir um kart deve ser fácil demais! Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais! E agora? Como é que eu faço para voltar? A corrida de kart já começou! Que legal! Mas a Suzy Ovelha está pedalando para trás! Tenta pedalar para frente, Suzy! Para frente? O Demicão está pedalando muito rápido! Não esquece de usar o freio, Demi! A mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar! Vejamos! Isso faz ele andar de ré! Precisa de ajuda, mamãe Pig! Não, obrigada, dona Coelha! Tenho certeza de que eu consigo! Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart! Gira o volante com mais cuidado, Peppa! Bem melhor! A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida! E lá vou eu! E a mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart! O tempo acabou! Muito bem, pessoal! Viva! A corrida de kart acabou! A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart!